O que é o novo aviso? O que é o novo aviso? O que é o novo aviso? Dizem que o tempo é o novo aviso. O tempo é o novo aviso. O tempo é o novo aviso. Voltar no passado. Para ter uma aviso. A sua vida você é o novo aviso. Quais são as minhas coisas? Você está no meio de um tempo. Quais delas são as minhas coisas? Você está no meio de volta. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.